E aí, bebê? Cadê o grito das meninas solteiras do Salvador? Fecha aí! O capageste da lavada é chico! Eu tô gostando de uma próstata! Que delícia de mulher! Tô em role pra próstata! Que delícia de mulher! Bota a mãozinha pra cima, só grita em fé no Senhor Jesus Cristo! O capageste da lavada é chico! O capageste da lavada é chico! Onde eu chego? Não tem jeito! A massa apagou o pau! Eu viajo nela! Eu tiro onda como ela bebe! Atenção Salvador feste! Tira o pé do chão! Vai! 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 Vi! Vai! Vai! A gente bateu no valor já, o nome dela, foi aqui no lugar onde a Bifa, já está bem em Salvador, você falou que talvez esse TV de música não adianta no final do ano, né, no meio de uma cidade. E teve alguma mudança, não vai continuar só o melhor do ano. A princípio a gente ia para o trabalho desse ano. A gente exatamente veio a noite 3, veio a noite 4, a gente está comentando 12 horas de festa, não diga aí, de incrível. Estamos comentando agora 12 horas de Salvador. E é isso aí minha gente, mas tá, a gente acabou, a Anadise, o Lamaçaya já está no palco, e ainda hoje tem Ana Catarina. Bora curtir? Bora pro palco, Saula do Feste continua, Lamaçaya. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Vai, vai, vai. Vem jogando pro lado e pro outro na via. Vem nessa bunda pra baixo e pro ar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca tem que balançar. Lamaçaya está montando. Atenção Salvador Perereca. P centers sprega. Ela esfrega, 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 esfrega Perereca De cabelo na régua E bota, 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 bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota Beijo, beijo Beijo, meu amor, obrigado E bota, bota, bota nessas malandras Vai, bota, bota, bota nessas malandras Vai, bota, bota, bota nessas malandras Vai, baby, vai, vai, vai Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Eita, mulher, eita Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca Força Vou ler, olê O cafajete da lambada chegou, bebê Não dá saia Ei, 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 ei Que delícia, Salvador Vai, vai A culpa, a culpa de Ricardo e Rafael A culpa, a culpa de Ricardo e Rafael Vai, mulher, vai, mulher Vai, mulher O número para o qual você ligou Tá desligado É pra quê? É pra quê? É para informar que hoje eu não atendo Eu não atendo Que que é isso, mulher? É para informar que hoje eu não atendo Eu não atendo Então deixa Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Deixa eu beber, deixa eu mulher Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Um beijo minha galera de todas as favelas Aê! Eu vou zoar com os meus amigos Curtir uma drena longe do fumbido Vem se me liga se eu estiver no kit Hoje eu só quero seu santo fumbido Contrata a alma, tua volta É só vir aqui pra me incomodar Que vou Vai, mulher! Não tem a cama comigo Mas eu vou te salvar Por quê? Eu só quero curtir minha drena Quem não desce? Vai! Eu curti Que delícia, mulher! Vai, vai! Eu só quero curtir minha drena Agora bebê, quem tem o que essa? Vai! Eu curti! Atenção minha galera, bota a mão pra cima! O número para o qual você chegou Vai, vai! Vai, vai! Vai tá desligado Que que é esse, bebê? O número para o qual você chegou Vai, vai! Tá desligado É pra informar que hoje eu não atendo, eu não atendo Que que é essa mulher? Chama ela pra dançar, vai Que hoje eu não atendo, eu não atendo Então deixa, deixa eu curtir minha drena 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 Deixa, bebê, vai, vai Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Vamos embora, bebê A culpa, a culpa é de brincar Rafael, vai, vai, bebê Que que é isso? Eu façoia Ei, 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 ei Vai, pincachorna Eita Ela me faz viajar, me faz pensar besteira Essa menina é atrevida Eita menina fuleira Ela me faz viajar, com swing da rapeta Eita balanço gostoso, bebê Vai, vai, vai Eita menina fuleira Eita dancinha gostosa Essa dancinha é fuleira, bebê Eita dancinha fuleira Eita dancinha fuleira Essa menina me enlouquece Quando joga a rapeta Vai, mulher Vai, mulher Vai, mulher Vai, mulher Ela me faz viajar, me faz pensar besteira Essa menina é atrevida, e essa menina fuleira Ela me faz delirar, com swing A lombada chegou no Salvador Fest, bebê Vai, vai, vai É fuleira, é fuleira Essa dancinha é gostosa, essa dancinha é fuleira, bebê É fuleira, é fuleira Essa menina me enlouquece, quando joga a rapeta É fuleira, é fuleira Essa dancinha é gostosa, essa dancinha é fuleira, bebê É fuleira, é fuleira Essa menina me enlouquece, quando joga a rapeta Atenção, bebê Vai, vai, vai Que delícia é essa, bebê Chama ela pra dançar Pega ela pelo braço E começa a dançar E começa a dançar A lavada bem gostoso com ela, bebê Começa, começa Vai, 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 vai DJ prepara o som Beijo, meus amores Um beijo no coração de vocês Tamo junto, meu irmão Eu tô da geral dançar Eu tô da geral dançar Só já batida do beat E esse é o rit do verão Eu tô lançando a moldinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando a moldinha Pra tocar no paredão E as meninas vem mexendo Tanto Pudada no chão Vai, vai, vai E pudada no chão E pudada no chão E pudada no chão E que é isso? Salvador Pertz Pudada no chão Vai, mulher Vai, mulher Vai, mulher Pudada no chão E pudada no chão Vai, Pikachu É assim, minha galera Só quem sabe Vai dançar lambada bem gostosa DJ prepara o som Que o show vai começar Eu quero ouvir minha galera Toda geral dançar Só já batida do beat E esse é o rit do verão Eu tô lançando a moldinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando a moldinha Pra tocar no paredão E as meninas vem mexendo Tanto Pudada E pudada no chão Tanto Pudada, mulher Pudada no chão Vai, mulher Vai, mulher Vai, mulher Pudada no chão Pudada no chão Vai, 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 vai Pudada no chão Pudada no chão Alô, velha Você tá em doida, né, meu amor? Pudada no chão Até aqui, meu amor Até aqui você tá Obrigado pelo carinho Lamba, saia Deixa meu neve Pudada no chão 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 Dalton Ramon Ribeiro Só quem sabe vai cantar essa música bem alto comigo agora E eu acho que Salvador inteiro já sabe É assim, ó Dalton Ramon Eu não sei se ela me lavou Que delícia, bebê Só sei que ela me transformou Nesse homem Nesse homem que hoje eu sou Mais uma vez, bem alto Eu não sei se ela me lavou Com água Com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou Nesse homem Senhoras e senhores com vocês Ramon Ribeiro na viola Vai novinha Se joga na minha vida E fala que foi o vento, bebê Que que é isso? É mais ou menos assim, ó Às vezes me trata muito mal Terra bugena Tem que ir aqui a nossa chapa esquenta Vai, vai Se também quero dormir contigo Veste da cara e eu Te falo a todas as minhas mãos Vai, vai, vai Mas basta um calor Estude, né? Ai meu Deus Ela se transforma, bebê E até minha mãe ela detona Mas mesmo assim Essa mulher me domina, mamãe Só quem sabe cantar é Eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Só sei que ela me transformou Nesse homem Vai, bebê Vai, bebê Eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha É pneu careca, bebê Nesse homem Nesse homem que hoje eu sou Bota a mãozinha pra cima Vai, bebê Vai, coração Cadê minha galera de camassa aí? Tá presente também? Aqui na praça Toda a galera de camassa aí Vai, 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 vai É mais ou menos assim Às vezes me trata muito mal É rabugina Tem que acertar a chapa esquenta E o quê? Se tá bem, quero um doido Eu sigo Eita, quem me dera Poder tá aí tomando essa cachaça É cachaça? É cachaça Isso aqui Ai meu Deus Ela se transforma, bebê E até minha mãe ela detona Mas mesmo assim Essa mulher me entomina, mamãe Só quem sabe Ai, vai, vai Eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Vai, vai Só sei que ela me transformou Nesse homem Vai, mulher Vai, mulher Eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Com água de maconha Só sei que ela me lavou Desse homem Desse homem que hoje eu sou Vai, bebê Begou a água Com água de maconha Com água de maconha Desse homem Desse homem que hoje Vai, bebê Vai, bebê Isso é uma maçanha, bebê O café da lavada Chegou, bebê Cadê as mulheres psicopatas Desse lugar? Bota a mãozinha pra cima Só quem conhece uma mulher psicopata aí Aponta pra ela, aponta Aponta pra mulher psicopata Do seu lado, aqui Mulher psicopata Você já tem a carinha, viu? Cadê as mulheres psicopatas daqui? Cadê? Ei Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Alô, Thay Menezes A menina do facão Ela me mata, bebê Ela disse que se eu trair Ela me mata Alô, Thay Menezes Conhecida agora como a menina do facão, né? Vamos embora, Pikachu! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela disse que se eu trair Ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair Ela disse que se eu trair Ela disse que se eu trau Até morro na boca ela me pede Essa mulher tem artigo, satanás O problema é que ela mexeu Essa maluca me satisfaz Vem mulher, vem malandra Chama ela, chama ela, chama Estou namorando uma mulher psicopata Estou namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trai Vai, vai, vai Ela disse que se eu trai ela me mata Estou namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trai Ela me mata beber Ela disse que se eu trai Ela disse que se eu trai Atenção minha galera Só porque falei com a mãe nasci Ela puxou, sacou minha língua Quando eu abracei a Miazmi Ela jogou água quente em mim Só porque falei com a mãe nasci Tudo bem, tudo bem Quando eu abracei a Miazmi Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até morro na boca ela me pede Essa mulher só se ela pedir Só se ela pedir Só se ela pedir Essa maluca Vem mulher Vem malandra Estou namorando uma mulher psicopata Estou namorando uma mulher psicopata Vai, vai, vai Ela disse que se eu trai Ela me mata beber Ela disse que se eu trai Boa, boa Estou namorando uma mulher psicopata, bebê Estou namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trai Ela me mata coração Ela disse que se eu trai Vai, Pikachu Vai, vai, vai Lambaçaia Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonal Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonal Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonal Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonal Sabe por quê? Sabe por quê? É, 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 é Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Olha que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, toma sua danada, vai, toma sua danada E do nada eu apareço na balada Olha que eu amo a cachorada Joga melhor, Pikachu, joga melhor Toma sua danada, joga melhor Tem aqui quem tá comendo água desde cedo, bota a mãozinha pra cima Quem tá embrazando desde cedo, bota a mão pra cima Hoje a gente vai virar um sonábulo, viu? Hoje a gente vai virar um sonábulo É assim, ó Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonábulo Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Olha que eu amo a cachorada Amo a cachorada, vai, toma sua danada Vai, mulher, vai, mulher E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Olha que eu amo a cachorada Amo a cachorada, vai, toma sua danada Vai, 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 vai Alô meu parceiro Peço licença, meu nome é Dudu Vou, 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 baludo Vou me apresentar pra dor Peço licença, meu nome é Dudu Vou, vou, baludo Vou me apresentar pra dor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau pra cima e em Barcelona, usando gol de seu Te De, logo e toma, de lá de Rove, pra cima em Barcelona, usando gol de seu Te De e ta mais crazy, toma, 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 ta mais Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Pedir pra parar Lambaçaia Que delícia Galera, infelizmente a gente vai ter que finalizar Porque a gente vai pegar três voos pro Amapá agora E a gente tem que sair agora Bota a mãozinha pra cima, só quem tá feliz aí Bota a mão pra cima, só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Quem tá casado fica em casa aí o solteiro É tchau pra quem Valeu minha galera, tchau, um beijo Fica com Deus, um beijo no coração de vocês Tchau, tchau, tchau É tchau pra quem namora Valeu Tchau Tchau Ué Tchau 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 Ambasaya Ambasaya Ambasaya